Música Fala aí seu ZT, beleza? Mano, eu sou o Pink e esse é o História Sem Fim Vem, você lembra do programa da Eliana lá na Rede Record? Música Então meu velho, hoje eu vou fazer você lembrar aí cara De algumas coisas que você talvez tenha esquecido desse programa Como por exemplo o Chiquinho, a Turma da Paquera É, da Turma da Paquera você lembra né? Não Bom cara, como vocês devem saber aí velho A Eliana, aquela loirinha dos dedinhos lá Ela começou sua carreira lá no SBT da Festolândia É, e depois de um tempo ela estourou como apresentadora do Bom Dia e Companhia Eliana e Companhia faz a diversão das suas manhãs Com fleets, melocotom, bizuca e recicleia E mais, dicas espertas, passatempo super legais E personagens pra lá de incríveis Eliana e Companhia, de segunda a sexta, oito da manhã É, e aí como os bispos lá da Rede Record são muito espertas assim É, aí eles falaram assim Contata essa loirinha aí, ó, em nome de Jesus Amém E foi aí que no dia doze de outubro de mil novecentos e noventa e oito Bem no dia das crianças A Eliana estreou lá na Rede Record Nossa Que lugar lindo Que lugar maravilhoso É bom a garotada ir se acostumando É nessa casa maluca que a apresentadora Eliana promete levar mais alegria e diversão Amanhã da garotada É, e também veio junto com a Eliana pra Record O Edilson Oliveira Nunca nem vi Que aliás eu fiz um vídeo falando sobre alguns assistentes de palco aí Que nesse vídeo eu falo dele Que o cara não era pouca coisa não, hein É, pra você ter uma ideia ele era até o palhaço bozo É, só que o Edilson Oliveira aí, mano Ele não interpretava o Chiquinho ainda não Quando ele foi com a Eliana pra Rede Record Ele fazia o boneco Inhoque Oi, tô chegando Como você é engraçado Como se chama? Eu, prazer, Inhoque É, Inhoque? É, prazer, Inhoque É, ao seu dispor Obrigada, Inhoque, eu sou Eliana Inhoque, como ele é muito do minhoco, come muito Ele realmente fica sentadinho, sozinho Olha lá como ele está Inhoque, por favor, Inhoque, vem cá Esse é o Inhoque, gente, isso pra vocês Que era uma cópia, é claro, do Melocotão Que aliás, quem criou e dava voz pro Melocotão Também era esse Edilson Oliveira aí É, só que aí você deve estar pensando assim Só que o Melocotão era pequenininho Como esse cara desse tamanho aí era o Melocotão Não sei É, porque no começo ele só manipulava o Melocotão Com a mão aí e dava voz pro boneco O que você faz quando ele está na cerveja? Não é? É, só que pra vestir a fantasia do boneco e ele ser pequeno É claro que tinha que ser o anão E quem vestia a fantasia do Melocotão era o Pitoco Também foi junto pra Rede Record e fazia o mesmo papel Ele vestia a fantasia do boneco e o Edilson Oliveira fazia a voz dele É que o amigo inseparável é resultado de um truque de televisão Ah, então a gente tem que escolher direitinho Que tipo de águia a gente vai colocar por aí, né? Mamãe! Epa! Opa! O Edilson é muito alto Ele não caberia dentro da fantasia E pro bonequinho ficar bonitinho Ficar carismático Ele tem que ser pequenininho Então dentro da fantasia tem um anão E a voz é feita fora pelo Edilson E como a Rede Globo tinha o programa da Angélica Que era o Angel Mix E o SBT tinha o Bom Dia e Companhia Que era apresentado por outra loirinha Que era a Jaqueline Petkovic E a Record como levava um pau das outras emissoras Que passavam desenhos de manhã E esses programas infantis aí Dominavam as manhãs da TV aberta A Rede Record pensou assim Ah, vamos fazer a mesma coisa que vai dar certo É, só que não deu muito não Ah, é? É, e esse programa Eliana e Alegria E como passava no mesmo horário do Angel Mix E do Bom Dia e Companhia Tomava um pau feio na audiência, véi É, e aí a emissora decidiu criar novos quadros Como a Estação 2000 Vamos falar sobre futuro Aqui, direto da Estação 2000 Tinha a experiência do dia Criar a nossa experiência do dia Vem cá, meninas É hora de criar É hora de pintar, montar, dobrar e recortar Por isso hoje é a nossa experiência do dia Olha só o que nós vamos precisar Pra fazer uma cartola linda como essa Criou mais alguns bonecos pra interagir aí Como o Bebê Alegria e a Vovó Alegria Bom, e aí a Rede Record tentou criar novas atrações Pra tentar chamar a atenção das crianças aí Foi quando decidiu seu Oliveira aí Relembrar na época que ele era o Bozo Decidiu sair de trás das câmeras E criou o personagem Chiquinho Tu vê aquele Gosto que trabalha dentro do Programa Deliana Que é um dos maiores chatos da televisão brasileira Qual, o Chiquinho? Aquele Bebê Olha, disseram que ele tava por aqui Eu tô procurando o Chiquinho Mas a gente não o encontrou Vamos dar uma olhada se a gente acha ele Ah, vamos dar uma coisa dele, vamos dar lá É, só que não junhou muito na audiência não Porque enquanto a Rede Record conseguia fazer 3 pontos no Ibope O Angel Mix, por exemplo, conseguia fazer 12 É, só que aí no ano de 1999 Aconteceu uma coisa que salvou o Programa Deliana Que foi a estreia do desenho Pokémon Pokémon, estes são os novos astros do desenho animado André, dele, Pikachu Venha se divertir com Pokémon De segunda a sexta, 11h30 da manhã No Eliana e Alegria Bom, cara, só que quando a Deliana foi contratada pela Rede Record Ela tinha uma única exigência Que era ela ganhar um programa dominical aí Pra uma galera mais adolescente Mais pra família, assim Foi aí que a Rede Record criou pra Eliana O programa Eliana no Parque Boa tarde Domingo é dia de acordar tarde Domingo é dia de jogar videogame Domingo é dia de arrumar o armário Domingo é dia de Eliana no... Tomei aí Esse Eliana no Parque era um programa dominical Ele era um programa considerado até que bom, cara Só que como esse horário do domingo era muito disputado, cara Esse programa não durou muito aí e foi cancelado Restando pra Eliana, o programa diário infantil dela É, e aí pra tentar bater de frente com a concorrência Estrelou na grade do Eliana e Alegria E alguns desenhos legais até, cara Como a vaca e o frango Mamãe tem um frango Mamãe tem uma vaca Papai se amarrou Ele nem se importou Johnny Bravo O laboratório de Dexter E o programa de Eliana aí, cara Pra tentar não viver apenas o desenho Pokémon O programa tentou se reformular Agora com uma plateia com 50 crianças Com algumas provas e brincadeiras Vamos aqui Um dos sucessos e um gostoso bate-papo Com Zezé de Camargo e Luciano Tenho alegria Fique ligado A partir das 9 da manhã No Eliana e Alegria Leiteira Leiteira Desprezidade Lemosidade E ganhou alguns novos quadros também, cara Como o plantão da Eliana Uma notícia pra provar que o mundo está de pernas do ar Uma notícia que vai deixar as pessoas de cabelo em pé E o Histórias da Natureza Que era aquele biólogo Sérgio Rangel O biólogo Sérgio Rangel mostrou ao público Espécies animais de vários tipos Selvagens Exóticos Em risco de extinção Ou simplesmente preguiçosos Que bonitinho Você agora está trabalhando com o bisólogo? Quem criou esse menino fui eu Entenderam na madeira Na madeira não pode Tem que se triar com carinho Agora o meu faz coisa que você não faz O meu faz xixi lá O meu faz xixi ali É, só que não adiantou muito não Porque esse ano aí, cara O programa da Eliana foi considerado O pior programa infantil da TV brasileira Bom, e no ano 2000, cara O carro-chefe continuou sendo o desenho Pokémon Só que o programa deu uma melhorada na audiência Criou alguns novos quadros E nessa época também estreou pela primeira vez na TV aí O quadro do Comando Maluco Lá do Beto Carreiro Cabeça de papel Quem não marcha direito Vai trazer o bubadão Bom, e uma coisa que toda criança adorava, mano Que todo mundo tentava fazer Gostava de ver Eram as mágicas do mágico Limpam Jr Eu tô em casa meio aburrido Assim, sem saber o que fazer Eu gosto de... Aburrido? Aburrido? Aburrecido Não, não é aburrecido, não É aburrido mesmo É aburrido mesmo Porque você fala de uma maneira burra É, e além do desenho Pokémon também, cara Esse ano aí estreou algumas séries japonesas Como o Jaspion e o Ultraman E olha que loucura aí, mano Se no ano anterior o programa da Eliana Tinha sido considerado o pior programa infantil da TV Nesse ano aí, cara, ele foi considerado o melhor programa infantil da TV Bom, só que aí com o esgotamento do desenho Pokémon Que a galera já tava de saco cheio já Que aliás ele foi até vendido E começou a ser passado lá na Rede Globo Eles tentaram substituir aí com a Sailor Moon, por exemplo Mas não adiantou muito não É, só que a Rede Record viu que esse horário da manhã aí Ela tava tomando um pau das outras emissoras aí Aí em meados de 2002 aí Eles jogaram o programa da Eliana pra ser exibido nas tardes Trocando de lugar com aquele programa chato pra caramba Que era o Notte a Notte Notte e a Notte Olá, boa tarde Fica aqui com a gente até as seis da tarde hoje, hein E cara, essa ideia aí deu certo, véi Uma dádiva dos ninjas Aí eles reformularam de novo o programa Criaram um novo cenário aí, mano Inspirado na fantástica fábrica de chocolate Que aliás, novo cenário aí Costou mais de duzentos mil reais pra ser feito É o quê? É, o meu cenário aqui eu colei umas revistinhas aí e gastei uns vintão Isso é o bichão mesmo, hein doido E o nome do programa mudou de Eliana Alegria pra fábrica maluca da Eliana Boa tarde, boa tarde São duas da tarde, sabe o que isso significa? Não sei Que na hora que você liga a televisão na nossa fábrica Você só vai curtir muita alegria É, e foi nessa época aí que eles tentaram aproveitar a audiência De um público mais juvenil, mais adolescente aí Que na parte da tarde já tinha chegado do colégio, tava em casa Aí eles criaram, mano, aquele programa Turma da Paquera Quem lembra? Esse programa aí, cara, era um programa meio tonga até Que tinha esse gordinho meio estranho aí Só que tinha altas menininhas gatinhas que a gente adorava aí É um papo legal e ainda por cima adora praticar esportes É, porque a molecada na puberdade, hein, mano Adorava ver essas gatinhas aí nesse programa É, e nessa época aí o programa também começou a ter alguns quadros Apresentava cantores, artistas Pode ter um bicho, você tem medo de cobra? Tem medo de cobra, de fantasma, de ET, de ação Estou aqui com o grupo Arte Popular O pagode da Amarelinha Se liga E estou também com o grupo Dominar Olha Teve uma temporada aí, mano, que a Eliana e o Chiquinho Passaram fazendo viagens pelo mundo aí Apresentando algumas curiosidades que eles encontravam nas viagens Eliana viajou pelos locais mais lindos e interessantes do Brasil e do mundo Trazendo para seu público fiel imagens absolutamente deslumbrantes Egito Espanha Inglaterra Itália África do Sul México Estados Unidos Amazônia Pantanal Foram algumas das locações do quadro diário de viagens E as experiências, mano, eram feitas pela aquela equipe Ciência e Show Que tinha um carinha cabeludo lá Então nós vamos meio que simular o que uma pessoa poderia sentir Se um raio caísse na cabeça dela Mas precisa? Não lhe interessa E véi, uma coisa que eu não sei se você lembra aí, mano Que deve estar empoeirado no meio do seu cérebro aí Que tinha até aulas de dança, mano Com o professor Mark Von Lu Que parecia o Ed do Tekken lá Mark Von Lu vai agitar a nossa tarde, Mark Tudo tá lá com o James Brown Aquele movimento do sol É, eu aposto que quando você era moleque aí Não tinha ninguém na sua casa aí Você tentou ensaiar alguns passinhos aí É claro Mano, sem falar em alguns outros quadros aí Que a Eliana Chiquinho me apresentava durante o programa Mano, vê se você lembra aí Eu estava querendo me intrometer e já me intrometendo Eu estava olhando aqui pelo retrovisor E ele me parece todo arrumado, cheiroso Pois é, somos nós, Vicky Ah, é Tricoco Acorda, menino Até você Essa fase, a participação do repórter radical Celso Cavallini Foi fundamental Sempre inventando os desafios mais malucos Para uma infinidade de artistas Pode Mas você tá? Mas você tá? Mas você tá? Amor! Campo de amor! Campo de amor! Amor! Campo de amor! É cara, só que aí o programa já estava há algum tempo no ar Não estava com aquela audiência toda E aí a Rede Record estava com outros planos para a Eliana já De criar um programa para ela mais voltado para a família Com o público mais adulto Eu recebi uma proposta da Rede Record Para fazer um programa em horário nobre aqui A partir de março E Zé, você lembra que lá no começo do vídeo Eu falei que o programa da Eliana estreou no dia das crianças de 1998? Então cara, também no dia das crianças Seis anos depois de ter estreado o programa Em 12 de outubro de 2004 A Eliana apresentou pela última vez o programa dela Nas tardes aí da Rede Record Obrigada Olha, hoje é dia 12 de outubro Dia das crianças Faz há seis anos atrás Na verdade, há 13 anos atrás Eu realizava o sonho de criar um programa para a criança Para fazer um programa em horário nobre aqui A partir de março E eles precisavam interromper o programa Exatamente hoje Bom, seus RTs Eu estou meio que demorando para postar os vídeos aí Que eu estou com alguns problemas pessoais aí O canal está meio que quase parando aí, velho Bom, as coisas não estão muito bem, hein, não, velho Mas vamos levando do jeito que dá, né? É, tá bom É, que aliás, tem muita gente aí Que vive reclamando dos áudios, dos vídeos aí, cara Bom, e como eu não tenho um microfone aí Que aliás, daqui é um microfone que eu fiz com um foninho de ouvido aí Para você ter uma ideia Ah, isso é coisa de pobre Bom, mano, e como eu estou meio pobre aí Eu criei uma vaquinha aí, mano Para poder comprar um microfone decente, pelo menos, né? Que aliás, eu acho que não é muito caro, não Deve ser uns 150 aí Tem quase 200 mil inscritos aí, cara Se 200 pessoas deram um real Já dá para comprar um microfone Então, cara, vou deixar o link aqui embaixo aí Do A Vaquinha Online aí Quem quiser dar uma força aí Para pelo menos o áudio sair direito aqui nos meus vídeos Toma aí, beleza? Bom, mano, sempre falo aí sobre alguns programas infantis aí Mas eu faço um vídeo bem resumido Com uns 4 ou 5 programas infantis Então, se você curtiu esse vídeo aqui, mano Falando melhor aí sobre algum programa infantil e tal E deixa aí nos comentários Algum outro programa infantil que você quer que eu fale Como Bambu Luar TV Cruze TV Globinho Deixa aqui nos comentários, beleza? É, porque eu que seria da vida Sem uma boa história, né? E até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho